Bom, queria só cumprimentar a todos, a deputada Aline, essa deputada Guerreira, ótimo, Paulo Guedes, é um prestígio enorme para o setor leiteiro, do pessoal do leite, esse pessoal que a gente gosta tanto aqui no Ministério, aliás, a nossa primeira conversa foi aqui no Ministério da Cultura, sobre leite, lá no passado. Então, só lhe dar as boas-vindas, eu trouxe uma vaquinha aqui, com o filme da Aline, então já trouxe uma vaquinha aqui, para mostrar todo o prestígio que esse setor tem com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada pela participação dessa equipe toda aí, da economia, e eu também estou com a minha equipe aqui, que entende mais de leite que eu, viu, Paulo Guedes? Qualquer coisa, eu passo aqui para os universitários também. Excelente! A ministra com a sua vaquinha Girolanda, deputada Aline com a sua vaca holandesa, e nós vamos aqui trabalhando com um tema tão importante, e boa tarde a todos que estão aí conosco nesse momento, nos vendo, nos assistindo, para a grande live, ela que vai tratar sobre a cadeia produtiva do leite, num cenário importantíssimo, onde o leite é produzido em 99% dos municípios brasileiros, nós temos 4,5 mil postos de trabalho direto na produção e em propriedade, nós temos mais de 5 milhões e 200 mil empregados, famílias empregadas diretamente nas leiterias, e indiretamente na industrialização, na comercialização, nós chegamos a 20 milhões de pessoas vivendo da cadeia produtiva do leite. E o Brasil, que é o terceiro maior produtor de leite, que isso aí é uma marca que todos os dias nós temos aí incentivado, trabalhado através da FPA, do Ministério da Agricultura, das instituições, a Abra Leite e tantas outras, para que nós possamos continuar crescendo, porque o leite é o sexto produto de maior importância na cadeia do agro brasileiro, por isso, para mim, deputada Aline, hoje, mediadora desse grande encontro, é um prazer poder estar aqui com a nossa grande ministra, Tereza Cristina, ela que é a porta-voz do agro-nacional, e com o nosso grande ministro, Paulo Guedes. Paulo Guedes, a apresentação agora é com o senhor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Nós temos uma parceria excepcional com a ministra Tereza Cristina, a agricultura e a economia estão juntas. Nós vamos dividir esse debate, esse bate-papo, em quatro blocos, para facilitar as perguntas. E aí eu vou direcionar as perguntas, tanto para o Ministério da Agricultura, como o da economia, e os membros da economia que estiverem, que for um tema mais ligado à sua pasta, pode ficar à vontade para colaborar. O importante é que as pessoas que estão conosco hoje entendam que este fórum não começou hoje. Ele teve várias semanas, nós discutimos três semanas com os produtores, aqueles até 500 litros, na segunda etapa até 5 mil litros, e a terceira etapa, acima de 5 mil. Na quarta etapa, conversamos com as cooperativas, os laticínios e as instituições que representam o setor leiteiro. Depois tivemos um bom bate-papo com o Ministério da Economia, Cidadania, Agricultura, Embrapa e Emater, discutindo também pautas significativas para que nós chegássemos hoje com o máximo possível de resoluções e informações. O primeiro bloco, ministra, ministro e equipe que está aqui conosco, nos prestigiando, nós separamos três temas importantes. Todos esses temas foram levantados nas nossas audiências. Então, quais as ações para a cadeia leiteira quanto ao preço justo? Isso foi, assim, algo falado em praticamente todas as audiências dos produtores. Depois, sobre a previsibilidade do preço do leite, como nós podemos fazer para ter esse custo de produção, para ser um pouco menos pesada a carga para o produtor? Porque o produtor, ele produz o leite hoje, ministro, e ele vai receber só no mês que vem. Ele não tem previsibilidade nenhuma, ele não sabe nem se vai pagar o custo da alimentação do gado, da energia, da manutenção, da mão de obra. E a terceira é o incentivo para a criação, em todos os estados, do Conselentes, para ajudar nessa manutenção e previsibilidade. Então, a pergunta aqui, tanto para o mapa, como para a economia. Olha, eu vou fazer uma observação inicial só, que é a seguinte, e a ministra Tereza tem sido muito, tem dado muito apoio a essa orientação, ela mesmo nos orientou no início, porque o que acontece é o seguinte, os preços agrícolas sofrem muitas intempéries, há o problema de tempo, de mau tempo, bom tempo, chuva, seca. Então, existe uma instabilidade intrínseca a preços no setor. E uma forma como nós lidamos com isso no passado, e que não deu certo, é que nós dependíamos muito exatamente de controle de preços, de esquemas de sustentação de preços, inclusive no final dos anos 70, início dos anos 80, quando nós entramos, até teoricamente era um governo, foi o último governo militar, teoricamente era o governo que ia apoiar mais a agricultura, foi aquele, na época, inclusive, o slogan era Plante que o João Garante, era o João Figueiredo, e que, então, estendia, tentava dar toda a segurança para o campo, muito crédito, subsidiado. E o Brasil ali passou de uma inflação de 20, 30% ao ano, foi embora para 200% ao ano, os recursos entravam de uma forma completamente descontrolada, era o que nós chamamos de orçamento monetário, quer dizer, era praticamente um orçamento fiscal paralelo, e naquela esperança de ajudar o campo, nós acabamos mergulhando o Brasil num início de hiperinflação, foi muito ruim para o país. Então, com o tempo, nós fomos aprendendo a dar fontes mais estáveis de financiamento, com o melhor, a agricultura brasileira foi se desenvolvendo, foi se sofisticando, e ficaram ainda muitas coisas dessa época de garantia de preço, e aí cria esses problemas que são milenares, esse dilema, essa questão do preço justo, isso aí está em São Tomás de Aquino, isso aí na Idade Média se perguntava qual é o preço justo. Às vezes era um preço que era para garantir os produtores, mas às vezes era o contrário. Imagina agora, por exemplo, o açúcar, de repente, só 30%, 40%, será que os produtores vão querer o preço justo ou vão querer o preço que subiu agora, que é melhor, e que vai orientar, inclusive, um aumento de plantio para o ano seguinte? Então, a melhor forma de lidar com isso, e a ministra tem sido muito inspirada nessa direção, e conversado muito conosco, é nós evoluímos para os seguros, para os mercados futuros, para uma espécie de seguro contra essas flutuações. Então, você está plantando, conhece o custo de energia, conhece o custo da mão de obra, conhece aquilo, você vai, olha no mercado futuro e começa a negociar, e faz o seu seguro, a sua venda futura. Então, nós estamos indo nessa direção. Eu só faria essa observação geral, inicial, passo para a ministra e, depois, para o nosso Boer, que é o nosso especialista nisso. Vamos lá, ministra, com a palavra. Eu acho que o ministro Paulo Guedes adiantou a minha vida. Ministro, o leite, desde o início deste governo, que nós temos dado uma atenção especial a essa cadeia produtiva, mas sempre mostrando o seguinte, primeiro, preço justo. O preço justo é o produtor conhecer o seu custo de produção, ele precisa saber quanto ele gasta, quanto custa aquele litro de leite, e ver se ele é competitivo ou não. A organização dos produtores é muito importante. E essa cadeia vem se organizando, graças a Deus. Ela é muito grande, é muito, enfim, só em cinco municípios brasileiros nós não temos produção de leite. Então, olha o tamanho que é esse negócio leite. Agora, por incrível que pareça, nós produzimos quase a mesma coisa que nós consumimos. Então, não é um problema que nós temos aí de excesso de produto, tanto é que agora nós estamos trabalhando a abertura de novos mercados, porque isso dá uma certa estabilidade nessa cadeia produtiva. É difícil porque é o leite em pó que pode ser exportado, não é o leite que a gente chama de barriga mole, aquele do saquinho, enfim, nós temos os queijos que a gente vem evoluindo muito, mas eu tenho sentido que essa cadeia se organizou, ela vem se organizando. E é isso que vai dar a ela previsibilidade, poder de negociação com os laticínios, enfim, é saber que ela vale muito, mas não dá para ter um preço justo, Aline. Por isso, os conselentes, nós temos que incentivar cada vez mais os conselentes, porque os conselentes fazem o quê? Dão o custo de produção. Então, eu sei que o meu leite esse mês custou 60 centavos. Abaixo disso, 60 centavos é o que eu estou ganhando, estou no zero. Abaixo disso, estou no vermelho, acima disso, eu começo a ganhar. Então, é isso que nós precisamos. Por quê? Infelizmente, nós ainda temos, ministro Paulo Guedes, um custo de produção muito alto em relação a outros países. Por quê? Nós temos o problema da logística, de ter que buscar leite, estradas ruins. O ministério está trabalhando para cada vez mais direcionar também recursos para estradas vicinais, onde nós temos o leite como atividade principal. Nós temos aí uma série de coisas que nós podemos melhorar, mas o produtor também pode. E o seguro, o ministro já falou, é importantíssimo. Nós hoje, tem aí já uma corrente trabalhando, não o seguro renda, mas também trabalhando o seguro sanitário, sanitário, que é você ter a vaca de boa qualidade, sem brucelose, sem tuberculose, enfim. Eu acho que a gente está avançando. Nós temos aqui hoje um grupo, além da Câmara Setorial do Leite, nós temos um grupo que se reúne todos os sábados. Aqui o doutor Rangel, que coordena esse grupo, para fazer essas discussões e ver quais são os gargalos, o que é que nós podemos ajudar e como ajudar essa cadeia tão importante do agro-brasileiro. Excelente, ministra. Eu tive o orgulho de participar neste sábado com essa equipe e foi um bate-papo de alto nível e até já me ofereci, tanto a Subcomissão do Leite, mas também a deputada Aline, para participar efetivamente desse grupo e nós podemos continuar essa construção. E antes de passar a palavra para o Rogério, o nosso grande deputado Evair de Mello, o deputado do Café, e a gente tira sarro que a deputada Aline é do Leite, e o deputado Evair é do Café. Então fica perfeito a dupla Café com Leite. Parabéns pelo fórum, deputada Aline, ministro Guedes, ministra Tereza, todos os presentes. Parabéns a vossas excelências e todos da equipe da Passa da Economia e da Agricultura. Pela extraordinária atuação no governo do nosso grande presidente Jair Bolsonaro. Estamos juntos com vocês. Olha aí, bacana. Rogério, com você agora a palavra, meu querido. Mais uma vez, boa tarde a todos. Uma das coisas que nós estamos empenhados aqui sob o comando do secretário Adolfo Sack Sider é tornar... A gente quer parametrizar. A gente não tem como controlar preços e estabelecer preços justos. Isso seria contrário àquilo que nós acreditamos de ser o melhor para a economia. Mas uma coisa nós estamos fazendo em conjunto com a SPA do Ministério da Agricultura e com a CONAB, que é fazer o cálculo regionalizado, desenvolver uma metodologia para o cálculo regionalizado dos custos de produção. E essa metodologia, ela evolui para computar os custos dos insumos a partir das notas fiscais. Então, isso vai funcionar como uma parametrização de preços, porque você vai ter custos de produção regionalizados com o que vai facilitar muito as negociações e o produtor também saber os parâmetros, os benchmarks das regiões dele para que possa produzir melhor, ter incentivos para também melhorar a sua produtividade. Esse é o que o Ministério da Economia pode contribuir com o Ministério da Agricultura nessa questão da precificação. Excelente, Rogério. Por favor, Clara Adolfo. Agradecer ao Rogério. Quando a gente chegou aqui na Secretaria, por determinação do ministro Paulo Guedes, não só por preço do leite, mas por preço de qualquer produto agrícola, ele falou o seguinte, é nossa função darmos previsibilidade. Interessante que foi justamente a pergunta. Então, para qualquer produto agrícola, nós estamos trabalhando em três frentes para aumentar a previsibilidade. A primeira delas é o fortalecimento de seguros. A segunda delas é instrumentos de mercado. Nós já entramos em contato com o Banco do Brasil. Quando eu falo, nós é o mapa também, é todo o time do governo, para opções de balcão. Então, para que todo produtor possa comprar opções e essa opção já garante um preço futuro à frente. Então, nós estamos trabalhando para que, num horizonte próximo, qualquer produto agrícola, a pessoa possa ir no Banco do Brasil ou em algum banco e usar parte do financiamento que ela tem para comprar uma opção e garantir o preço futuro. E, por fim, justamente o que o Rogério falou, eu aproveito para agradecer o secretário Tostos, que é a questão das notas fiscais eletrônicas, que é o quê? Nós vamos ter um grande banco de dados e divulgar para o Brasil inteiro os custos regionais, dando, então, patamares para todos os agricultores e produtores do campo. Obrigado. Obrigada, Adolfo. Vamos para o bloco 2. O bloco 2 fala sobre a questão do incentivo à importação. E aí, quais são os programas, quais são as atitudes do governo? Então, aqui, com certeza, eu tenho uma pergunta especial aqui, que vem, inclusive, acho que alguém abriu o microfone, só fechar um pouquinho, isso. Uma pergunta aqui da Abra Leite. Então, primeiro, parabenizando todo o trabalho da economia e do mapa. E, desde o início desse governo, a Abra Leite esteve presente nas reuniões com a equipe de trabalho a fim de discutir os assuntos. E um dos nossos pleitos era que verificassem a possibilidade da isenção dos impostos de importação aos equipamentos, como robôs, ordenhadeiras, peças de reposição. Essa seria uma medida importante para o aumento da tecnologia e a viabilização econômica e o aumento também da competitividade. Podemos ter algum empenho nesse sentido? E aí, nós sabemos que, atualmente, o Brasil exporta apenas 1% do total dos 35 bilhões de litros produzidos. Portanto, a gente tem que aumentar muito os mercados de exportação, como já disse a nossa grande ministra, Tereza Cristina. Nós importamos cerca de 2%, né, ministra? Então, a gente precisa abrir aí um leque maior e essa abertura de ampliação de mercados internacionais estão sendo feitos, né? O mapa continua aí visitando, abrindo, lutando e a ministra Tereza Cristina é reconhecida hoje no Brasil como uma referência na abertura de novos mercados. Esse ano foram mais de 60 países, né, ministra? Com vários produtos da agricultura, graças a Deus. Então, nosso segundo bloco seria falar dessa questão da abertura de mercado, mercado internacional e dessa possibilidade de incentivo à importação. Aline, as peças, o Ministério da Economia, logo, o ano passado, já desonerou muitas máquinas para o leite, para o setor de leite, ordenhadeiras. Parece que ainda existe uma lista de peças que você compra o equipamento, mas precisa das peças. Eu acho que o setor pode mandar essa lista e eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes e todo o seu... Enfim, pode enviar isso para que sejam desonerados, ver se há a possibilidade de desonerar isso também. Então, eu acho que nós já avançamos muito, mas podemos avançar mais. Está precisando só a gente dar lá um empurrãozinho, que eu tenho certeza, né, ministro Paulo Guedes, que a gente tem certeza que a economia pode estudar isso e liberar isso rapidamente, se for possível. Eu acho que o mercado interno, externo, hoje nós já temos aí vários mercados importantes que foram abertos, como a China, foi aberto o Egito, enfim, eu não me lembro aqui, mas tem Marrocos, enfim, uma série de mercados. Arábia Saudita, vários mercados foram abertos, mas nós temos um desafio que é organizar o setor para essa exportação. Então, as coisas estão acontecendo, mas estão acontecendo num prazo, não é tão rápido quanto se espera, tem problema de rótulo, de marca, enfim, mas a gente vem avançando e eu tenho certeza que nós teremos em breve que produzir mais leite, porque o que nós produzimos hoje é quase que só para o nosso mercado interno, apesar do setor volta e meia reclamar das importações de leite, que são muito pequenas, isso eu aprendi com a economia. Quando eu fui lá reclamar, olha aqui, vocês importam muito pouco, então, e geralmente é leite em toa, e quero dizer para vocês que o Ministério da Agricultura, ele fiscaliza essas importações semanalmente, diariamente, praticamente, para que a gente não tenha aí sendo inundado o nosso mercado com leite, e outra falácia também, que o leite que vem pode ser reidratado, leite já muito velho também não é verdade, existe um controle, é sobre isso, mas nós precisamos sim caminhar, é um setor importantíssimo, e eu tenho certeza que ele está se profissionalizando rapidamente. Alguém da economia quer fazer uma complementação nesses tópicos que a ministra acabou de fazer a fala? Ou está tranquilo? Podemos seguir? Podemos seguir, mas só deixar uma observação que a ministra está certa, que é o seguinte, nós queremos realmente, nessa nossa declaração de que queremos ir abrindo a economia, ela está conquistando vários mercados no Oriente Médio, na Ásia, para as nossas exportações, está muito claro hoje para o mundo inteiro que o Brasil tem uma vantagem comparativa muito forte no agronegócio, muito forte, quer dizer, o Brasil é hoje, é o terceiro em produção de leite, é o primeiro em exportação de laranja, exporta soja, quer dizer, exporta, o Brasil realmente tem uma vocação, e uma das coisas que nós temos certeza também é o seguinte, o fato de nós termos esse domínio da tecnologia agrícola tropical, com até três safras, o fato de nós termos muito sol e muita água nos coloca como uma potência agrícola, não só do presente, mas do futuro. hoje a China, por exemplo, se ela quiser produzir muita soja, o consumo por metro cúbico de água é muito alto para você fazer soja, então ela acaba sobrando menos água para consumo próprio, para saneamento, para outros usos, então ela realmente partiu para o consumo de soja no Brasil por um problema de recursos hídricos mesmo, de limites de recursos hídricos relativamente limitados, e o Brasil é ao contrário, o Brasil tem abundância de recursos hídricos e abundância de sol, além de dominar a tecnologia que permite os três safras, então está escrito que depois da China vem a Índia, e depois da Índia vem o Oriente Médio, e depois do Oriente Médio vem o Sudeste Asiático, todo mundo vem buscar isso aqui, então a ministra Tereza está certa de dizer o seguinte, olha, agora também abre um pouquinho nos ajuda um pouquinho a abertura de duas mãos, nós vamos exportar mais por um lado esses produtos agrícolas, mas deixa a gente importar um pouquinho também de máquina e equipamento que permita a nossa modernização, e nós vamos exatamente nessa rota, vamos estar de mão dada nessa rota de modernização da agricultura brasileira. Isso aí, então para a gente terminar aqui o nosso bloco 2, que é extremamente importante, e que foram perguntas e temas abordados em todas as nossas etapas do fórum, nós vamos falar um pouquinho, ministra, sobre o plano de qualificação, porque a gente fala em aumentar a nossa demanda, incentivar o maior consumo interno, possibilitar o aumento da nossa exportação, mas sem a qualificação, tanto dos nossos produtores, como das nossas empresas, assistência técnica, ficaria muito difícil, e além de falar sobre esse tema, também foi abordado durante as nossas audiências, a questão do estoque regulador. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre essas duas pautas para terminarmos o bloco 2. Bom, eu fico, é um tema que eu acho que é o grande desafio nosso, como essa cadeia produtiva é muito grande, mas ela é muito desigual ainda. Nós temos aqueles pequenininhos que produzem 20 litros, 30 litros por dia, e temos gente que produz aí 200 mil litros de leite com sistemas completamente diferentes. Ministro Paulo Guedes, eu estou encantada com o modelo que eu vi no Rio Grande do Sul, ele não serve para todo mundo, mas mostra a organização dessa cadeia produtiva, como ela vem evoluindo. Eles estão trabalhando com pequenos agricultores, uma cooperativa no Rio Grande do Sul, em regime de cota e condomínio. Então, o produtor, ele deixa de ter a vaca no seu sítio, lá na sua pequena propriedade, ele vai produzir forragem, capim, milho, enfim, comida, e quem cuida das vacas do rebanho é esse condomínio, e ele tem cotas, e ele recebe o valor relativo a quantas cotas ele tem. Se ele tem 10 vacas, ele tem 10 cotas, a cota vale o preço de uma vaca, enfim, é um sistema interessantíssimo, todo ele robotizado, os meninos da área rural, todos aprendendo, todos na digitalização, numa ferramenta nova, todo mundo ligado via satélite, a vaca entra para tirar leite três vezes, se ela tem mais leite, é contabilizado por teta de vaca, o leite, e não mais por número de ordenhas. é uma revolução que está acontecendo, e isso com pequenos produtores rurais, isso é organização, e isso a gente vê, eu estou falando de uma cooperativa, que é onde eu fui conhecer, mas isso está se expandindo, e nós temos que apoiar esse tipo de iniciativas, inclusive com dinheiro do... não do BNDES, mas também com... não, CNPq, não, um desses aí, esqueci o nome agora, mas um desses, esse pessoal que dá dinheiro aí para a PESC, FINEP, FINEP, a FINEP apoiou esse programa, é incrível, incrível, ele não pode ser replicado para o Brasil todo, mas ele pode começar a aumentar, e vocês vão ver o que nós temos, então a qualificação do produtor do leite, vem com a organização, com a assistência técnica, é isso que eu tenho batido muito aqui no Ministério da Agricultura, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma coisa sensacional, ele uniu todas as agriculturas nesse ministério, não tem mais pequeno, médio, grande, micro, assentado, está todo mundo no Ministério da Agricultura, então é nossa obrigação conhecer as diferenças que nós temos dos vários públicos, nas várias cadeias produtivas, e fazer com que esse... público cada vez mais, vamos dizer, os que estão mais atrasados vão crescendo em patamar de assistência técnica e tecnologia, então o sonho nosso é que o leite seja pago pela qualidade, né, então quanto mais qualidade, mais ele recebe, e isso vai incentivar que a gente tenha aí um leite, inclusive a produtividade no pagamento também, ela seja bem melhor do que hoje, que está todo mundo na mesma vala, joga um leite, um atrás leite ruim, outro leite bom, no mesmo refrigerador, e isso é muito ruim. Então, dizer para vocês que o Ministério da Agricultura vem trabalhando a qualidade do leite, e a gente quer incentivar que todos os laticínios comecem a pagar também pela qualidade. Ministra, o Marcelo Martins da Viva Lácteos mandou aqui para a gente uma mensagem especial ao Ministério da Agricultura sobre a gestão da nossa ministra Tereza Cristina, teve um papel decisivo na manutenção do acesso à população brasileira aos alimentos. No primeiro momento foi preciso garantir que a produção, a industrialização do leite, toda a cadeia de suprimentos, fornecedores, insumos, mecânicos, borracheiros, restaurantes, postos de gasolinas, fossem consideradas atividades essenciais. Então foram publicados aí na Lei 13.979 de 2020 dos decretos nas portarias que detalhava o que era necessário, porque houve um questionamento muito grande no início da pandemia, os prefeitos e governadores queriam fechar tudo e aí de repente o governo, não, não, tem serviço essencial. E aí o que é essencial para o agro? O borracheiro é essencial para o agro, o mecânico é essencial para o agro, o posto de combustível é essencial para o agro. Então nós tivemos que ter aí uma visão muito sensível do assunto e parabéns à ministra Tereza Cristina, ao ministro Guedes, ao governo do nosso grande presidente Bolsonaro, que teve a sensibilidade e graças a todas essas ações, nós não tivemos o homem e a mulher do campo parando, nós não tivemos falta de alimento na mesa do brasileiro, nós não tivemos as dificuldades que outros países aconteceram, desvaziamento dos mercados, das pessoas entrarem desesperadas, comprando tudo para estocar em casa, com medo de que faltasse o seu arroz com feijão no prato, então o Brasil está de parabéns que mesmo com todas essas dificuldades, a gente conseguiu superar tudo com planejamento, com otimismo, e além disso, quero aqui também registrar o Construindo Leite Brasil está conosco, a CIEPEL Simer está conosco, produtores de laticínios Buritins, Centro Leite, C.Agro de Tocantins, Associação Brasileira das Indústrias Queijo Abique, o Sindicato de Laticínios do Estado de Minas Gerais, o Sileman, Silemg deve ser, a Proleite também está conosco do Rio de Janeiro e muitas instituições e o pessoal da Castrolanda já está agradecendo, ministra, o pessoal da Agroleite já está deixando a credencial especial para o ministro Guedes, para a ministra Tereza Cristina para a entrada da feira e já está pedindo mais, ministro Paulo Guedes e ministra Tereza Cristina trazer o nosso grande capitão para o maior evento do leite do Brasil, olha aí, agora a responsabilidade cresceu aí para cima dos nossos ministros e da deputada Aline que representa o leite e representa a Castro e o Paraná, meu Deus do céu, vamos tentar, ministra, me ajuda, ministro, e vamos lá, gente, esse bloco talvez seja o bloco mais esperado do momento, estou recebendo aqui centenas de mensagens, ministro, equipe econômica e a nossa querida ministra Tereza Cristina, diferentes formas de incentivo são utilizadas para promover a indústria interna e no Brasil a cadeia produtiva do leite, um dos programas de maior relevância é o mais leite saudável, que institui um regime de crédito presumido, PIS-PASEP e do COFINS sobre a compra do leite in natura. Devido a importância dessa política de subsídios financeiros e fiscais, levando em consideração o estabelecimento de uma líquida única, com regras de acreditamento que ainda é uma incógnita para o produtor rural, qual o melhor modelo para aumentar a competitividade do leite no mercado interno e no mercado internacional, sendo que hoje estamos discutindo, iniciamos a discussão tanto no Senado como na Câmara da reforma tributária. Então, é um tema que está assustando ainda no começo, porque ainda está muito recente, temos a proposta da PEC 45, da PEC 110, também do PL que o governo apresentou há duas semanas atrás, ministro Guedes, e assim, ainda tem muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação à situação da reforma tributária. Ministra, quer fazer uma abertura dessa preocupação do homem e da mulher do campo, e depois nós ouvimos os técnicos da economia? Bom, eu acho que nós temos gente muito melhor para falar desse assunto, eu sei que existe uma preocupação, o setor está preocupado, vem se mobilizando, conversando, mas eu quero dizer que o ministro Guedes e a sua equipe, eles tiveram aí, pelo menos nesse primeiro momento, a gente tem sentido que tem um olhar especial para o agronegócio na reforma tributária, não que esse programa do leite, do leite mais saudável, ministro, é um programa excepcional, ele é através do PIS-COFINS, mas mesmo na reforma, eu sei que vocês consideram que esse programa pode continuar, dependendo de como é que vai se dar a reforma tributária, porque ele é um dos programas, dos poucos programas de incentivo que realmente tem trazido, tem feito a diferença no setor, a gente precisava até de mais gente, quem sabe agora que todo mundo vai sair da zona de conforto, vocês vão trabalhar mais com esse programa que é um programa excepcional, e eu posso falar aqui de camarote, não foi criado nessa gestão, mas as coisas boas que o governo tem, a gente tem que enaltecer e dar continuidade a elas, mas eu queria passar para o ministro Paulo Guedes e para a sua equipe, que podem falar com muito mais propriedade o que é que eles estão pensando para a reforma tributária e como é que isso atingiria ou não, enfim, como é que se daria no setor agropecuário brasileiro. Eu só queria antes do ministro falar, ministro, Aline, eu queria fazer só uma consideração para não esquecer, porque daqui a pouco a gente interessa, ministro Paulo Guedes, um dos grandes problemas que o setor da pecuária leiteira tem é o problema da energia elétrica. Nós ainda temos uma precariedade, apesar da gente ter a universalização da energia no Brasil, mas com a energia monofase, que é muito difícil você tocar os equipamentos mais modernos que a gente precisa. nós precisaríamos começar a pensar como mudar essa situação da energia elétrica no campo brasileiro. Era só receber alguns aqui, alguns pedidos. Aqui também está chegando. E é verdade, esse é um assunto importantíssimo para esse setor. Ministro, só colocar para o senhor que o agro está estudando bastante essa pauta, FPA, o IPA, a OCEPAR, a OCEB, CNA, instituições como Viva Lácteos, enfim, tem um setor imenso, produtivo, pensando, trabalhando e projetando uma proposta que se torne viável. Nós entendemos perfeitamente que a gente precisa desburocratizar, sistematizar e facilitar o nosso meio tributário, porque senão as pessoas têm medo de fora, principalmente, de investir no Brasil porque desconhece a proposta e não sabe quanto paga de imposto e de que forma paga. Então, a gente entende que isso é importante, facilita a compreensão, mas a gente também não quer correr o risco de, de repente, fazer com que essas mudanças impactem diretamente ao nosso produtor que já é tão sacrificante o seu trabalho do dia a dia e a construção dessa economia forte, dessa sustentação da economia brasileira. Então, com a palavra, quem conhece do assunto? Eu queria tranquilizar o empresário brasileiro por uma razão muito simples. Já desde durante a campanha nós dizíamos que pelo fato de o governo ter perdido o controle sobre a expansão de gastos públicos, nós acabamos indo para um país e eu dizia sempre que era o paraíso dos rentistas e o inferno dos produtores, o inferno dos prendedores. Então, famílias que produzem leite, famílias que produzem produtos agrícolas em geral e mesmo os trabalhadores também urbanos, todo mundo sofrendo com juros altos, impostos muito altos, impostos muito complexos e nós entramos justamente para simplificar isso. Mudamos o modelo macroeconômico em vez de ser um modelo onde o governo gasta muito e depois está aumentando os impostos e os juros para se financiar, nós tentamos justamente controlar as três principais fontes de despesa do governo. Um era o excesso justamente de privilégios na Previdência, fizemos a primeira reforma, derrubamos aí a principal fonte de gastos que eram esses privilégios, toda a trajetória futura desses gastos foi derrubada, depois nós empurramos para baixo também os juros, os juros agora estão bastante moderados em relação ao que eram antes e finalmente o salário de funcionalismo que pela primeira vez tem um governo que fica três anos sem dar aumento, porque os salários estavam duas vezes mais altos que os salários do setor privado, os salários de funcionalismo tinham subido 50% acima da inflação nos últimos 16, 17 anos, então havia um desequilíbrio e justamente nós conseguimos ao acalmar essas três fontes de gastos do governo, foi possível derrubar então os juros e ao mesmo tempo o câmbio subiu e o câmbio é uma proteção natural, um estímulo natural para você exportar mais, então o leite por exemplo, pode ser que agora com um câmbio de 5, de 5 e poucos onde está agora seja muito mais interessante considerar uma exportação do que quando o câmbio estava a 1,80 a 2, a 2,20 e da mesma forma o presidente reclamava que o Brasil estava importando até banana do Equador, estavam vindo bananas do Equador, com o dólar a 5 reais eu acho que essa banana não vem, eu acho que vai começar a sair banana do Brasil para o Equador agora, em vez da gente trazer a banana do Equador para o Brasil, então eu acho que nós estamos mudando esse modelo e uma das peças chaves é justamente essa simplificação e reforma dos impostos, então foi falado muito aí de créditos, primeiro o sistema hoje é anárquico, a gente chama até de um manicômio tributário, não são só os produtores que não sabem, os investidores não sabem, os produtores não sabem, tem um exército de auditores, contadores, advogados, o contencioso brasileiro é quase 50% do PIB, são mais de 3 trilhões de contencioso e as desonerações são de 300 bilhões de reais por ano, quer dizer, quando você tem uns impostos muito altos e muito complexos, quem tem dinheiro usa o poder econômico para ir para a justiça, prefere pagar 100 milhões, 200 milhões para um advogado do que 1 bilhão ou 2 bilhões para a Receita Federal e quem tem poder político vem a Brasília e luta pela desoneração, então tem aí 300 bilhões todo ano de desoneração de imposto, na verdade por quem tem cacife, quem tem força, quem tem força política, é muito comum toda hora você ver que alguns grupos se organizam e tentam impedir suas onerações, seja de impostos, seja de encargos trabalhistas, toda hora tem um lobby para impedir reoneração de encargos trabalhistas, reoneração de impostos, então na verdade o que acontece? Nós estamos indo na outra direção, quando todos pagam, pagamos todos menos, quando muitos não pagam, os impostos ficam muito altos e ficam proibitivos para os demais produtores, então eu garanto que vai ficar muito mais simples, em vez de estar o PIS, COFINS agora, nós tendo esse, nós instituindo e tendo agora, a partir de agora, essa contribuição sobre bens e serviços, vai haver uma enorme simplificação, não se espantem com a alíquota, porque as alíquotas eram 3, 4 e agora aparentemente foram para 12, mas na verdade esses 12 permitem deduções ao longo da cadeia, então o que vai acontecer é o seguinte, o seu crédito você vai receber praticamente instantaneamente, você não tem que esperar mais um mês, dois meses, compensações, você não precisa ir para a justiça para receber, porque tem muito contencioso, que é exatamente por não recebimento de créditos merecidos e coisas desse tipo, agora vai ser um sistema muito mais simples, nós não estabilizamos ainda a alíquota, nós fizemos uma primeira proposta, se isso se revelar muito exagerado, a gente baixa, mas o importante é perceber que uma alíquota de 10 ou 11 ou 12 hoje é equivalente a uma alíquota de 4 ou 3 ou 5 no PIS COFINS antigo, então o sistema é muito mais simples, ele vai facilitar muito as exportações, ele garante praticamente uma devolução instantânea, uma compensação instantânea desses créditos que hoje ficam acumulados e demoram a receber, então nós estamos indo em direção a uma simplificação, não se assustem e esperem um pouco, eu acho que o Tostes pode querer falar um pouco como nosso especialista de receita federal, eu só estou dando uma introdução, mas ele tem os estudos mais avançados e está ainda trabalhando com isso, quer dizer, e isso vai ter uma compensação, nós estamos vendo setores que são um pouco mais atingidos com essa CBS, mas por outro lado, serão melhor assistidos quando nós pudermos compensar com o esforço que estaremos fazendo também para desonerar a folha de pagamentos e coisas desse tipo, mas Tostes, talvez é melhor... Sim, ok, ministro. Deixa eu só te fazer um adeno aí para você ver se segue na linha de raciocínio, o que o senhor acha? Que essa simplificação desses tributos, ele será suficiente para manter essa competitividade interna e externa? E será que, nesse caso, não serão mais necessários aqueles incentivos fiscais e financeiros que haviam antes? Porque o medo é de que se acabem esses incentivos, de que a taxa fique mais alta, em especial para o produtor, aqui a gente trata do produtor de leite, que antes ele fazia o pagamento em cima do seu imposto de renda, e você acha que isso não vai impactar diretamente nessa produção? Posso comentar, ministro? Sim, perfeitamente. Ok. Bom, deputada, vamos então. A proposta que encaminhamos há duas semanas ao Congresso prevê, então, a substituição das contribuições do PIS e da COFINS pela nova contribuição sobre bens e serviços, CBS. E, além da enorme simplificação mencionada pelo ministro, o PIS e a COFINS hoje são contribuições com regras muito complexas, a legislação dessas duas contribuições têm mais de duas mil páginas e elas representam mais de 30% desse contencioso gigantesco. Nós estamos propondo solução para os principais temas que geram todo esse contencioso. Então, além de toda essa simplificação, eu queria destacar três vantagens enormes que vão beneficiar a economia como um todo e o setor agro em especial. O primeiro é a garantia da utilização de todos os créditos, aproveitamento amplo de todos os créditos na aquisição de insumos e de serviços. O acreditamento será pelo método do crédito financeiro, todas as aquisições tributadas vão gerar crédito imediato e no momento da aquisição, inclusive os créditos referentes a aquisições de bens de capital. E, além do aproveitamento, ele será integralmente monetizado. todos os créditos poderão ser compensados com outros, inclusive com outros tributos federais. Isso vai possibilitar, inclusive, a total desoneração das cadeias de exportação. Hoje, inúmeros regimes especiais, tratamentos diferenciados existem para compensar o acúmulo de créditos que não são devolvidos. E, nessa nova estrutura da CBS, toda a cadeia será desonerada e os créditos não utilizados no final poderão ser compensados com outros tributos ou ressarcidos a cada trimestre. Além do aproveitamento integral dos créditos, a base de cálculo será menor, porque a contribuição vai incidir somente sobre a receita bruta da atividade empresarial. Ficarão de fora da incidência outras receitas que compõem a receita total, aquelas receitas não operacionais não vão compor mais a base de cálculo. E, finalmente, será excluído da base de cálculo o ICMS ou o ISS quando for o caso e a própria contribuição, também reduzindo bastante a base de cálculo. Nós sabemos da preocupação e, veja, é uma coisa importante, a nova contribuição extingue centenas de regimes especiais de tratamento favorecidos que existem. No entanto, tratamento diferenciado para o setor agro foi uma das pouquíssimas exceções mantidas nas regras da nova contribuição. Sabemos da preocupação com relação ao crédito presumido na aquisição de produtos para o setor agro, inclusive do leite natura, esse crédito presumido está mantido. Houve apenas o ajuste na alíquota em função dessas reduções que eu me referi na base de cálculo. Mas, como também o ministro falou, nós estamos dialogando com todos os setores, mostrando os nossos estimativos, os nossos cálculos e, também, recebendo contribuições e, se o setor de leite tiver contribuições em relação a esses temas, nós estaremos abertos a receber. Nós já tínhamos recebido a preocupação do setor com as PECs 45 e 110. Sabemos de todas as preocupações e isso está sendo considerado na formatação agora da CBS. Então, Tostes, eu já gostaria de fazer em antemão um pedido, uma solicitação para que a gente possa levar, porque eu recebi vários estudos, como eu não sou uma experta e ministro Guedes, eu nunca estudei tanto na minha vida, eu sou professora, mas o senhor não pode imaginar o tanto que a gente estuda para conseguir dar conta de entender um pouquinho de cada, porque a gente vota todo dia um pouco e nesse caso entender bastante, porque é algo que nos preocupa, que pode impactar a vida dos brasileiros, dos nossos filhos, dos nossos netos, porque é uma previsão à distância, pequeno, médio e longo prazo. Mas se vocês nos derem essa oportunidade, eu gostaria sim de levar aqueles que trouxeram já propostas para o agro aqui nas nossas mãos e que estão discutindo há semanas tanto a PEC 45 como a 110 e agora também a proposta do governo para que nós possamos sentar para fazer uma discussão mais longa, mais específica, falando exatamente dos riscos e das perspectivas para o agro e em especial aqui da questão leiteira, mas não só do leite e falar do agro como um todo, tem uma proposta também caminhando, sendo discutida. Se vocês nos derem essa honra, com certeza nós teremos aí muito material para conversar, discutir e colaborar. Perfeitamente. Posso só fazer uma parte rápida, deputada? Claro, com certeza. Olha só, essa reforma tributária elaborada pelo ministro Paulo Guedes, ela vai manter a carga tributária inalterada. Só a vantagem de eficiência econômica pode gerar até 373 mil novos empregos e um aumento de até 345 reais na renda anual de cada brasileiro. Então, olha a potência dessa reforma. É uma reforma que não aumenta a carga tributária, mas pela simples simplificação e ganho de eficiência, aumenta emprego e renda para o brasileiro. Certo. ministro, quer fazer alguma complementação para nós mudarmos para o último bloco? Vamos para o último bloco. Tá certo. Vamos então para o próximo bloco para falar um pouquinho sobre a extensão. Falaremos um pouquinho sobre a modelagem da competitividade, a metodologia aí, ministra. Eu sei que nós temos como ser mais competitivos. Uma produção de um alimento de repente mais barato para as vacas, a questão da silagem, a questão genética, a melhoramento genético, porque antigamente a vaquinha dava 5 litros, 10 litros, hoje lá na minha terra dá 60, 70 litros, então é outro manejo, é outra história, né? E falamos também sobre a questão do crédito, plano safra, que mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, eu tenho que parabenizar que o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, tivemos o lançamento de um plano que realmente veio para fazer a diferença, e nós tivemos condição de colocar aí no mercado um plano com eficiência e a questão da infraestrutura. Com a palavra a nossa grande ministra Tereza Cristina. Aline, eu acho que o setor ele está hoje muito mais preparado para competir, tanto com mercados muito qualificados, como nós temos Nova Zelândia, como nós temos argentinos, uruguaios aqui do nosso lado, mas para isso nós temos que trabalhar mais, infraestrutura, que eu acho que é um problema muito sério, que pode diminuir custos de produção, a eletrificação, como eu falei, que também é um assunto que traz muita preocupação ao produtor de leite. Nós temos que trabalhar mais num sistema de cooperativas, eu acho que o leite ele tem que cada vez mais você ver, você vem de uma cidade em que a cooperativa é que fez toda a diferença naquela região e nós temos aí pelo Brasil todos, mas a gente precisa crescer. Nós temos aí muitos programas como o PAA, como o PNAE, nós temos que colocar mais leite talvez na merenda escolar, isso pode ajudar muito, além de ser um produto muito saudável para as crianças, nós podemos aumentar, verificar alguns programas de colocar mais leite nas escolas, enfim, eu acho que nós temos uma série de coisas ainda a fazer. Não tenho dúvida que esse setor ele em breve ele terá uma diferença muito grande de preços, porque as pessoas hoje, eu falei no início da minha fala, hoje a grande maioria hoje já começa a saber quanto custa o seu litro de leite e por quanto ele tem que vender e se é vantajoso ele continuar ou não nesse negócio dependendo do lugar onde ele esteja, do mercado que ele atinge, enfim, então o leite ele vai se profissionalizando como outros setores fizeram no Brasil. Nós temos aí a Abra Leite e outras associações trabalhando muito fortemente com qualificação dos produtores, assistência técnica, nós temos o Senar aí trabalhando, a Embrapa, ministro Paulo Guedes e equipe econômica tem um centro que vale a pena conhecer próximo a Juiz de Fora, um centro de excelência que é um negócio assim espetacular que vale a pena lá, é uma Universidade do Leite, tudo que precisar saber sobre leite lá com o nosso amigo Paulo Martins, doutor Paulo Martins, você vai saber. Então, eu não tenho dúvida que quando eu vejo o ministro Paulo Guedes falando em três safras, em agricultura tropical, o Brasil agora está bem. Ministro, eu fiquei... Conselho. o ministro da Economia falando, usando a linguagem da agricultura brasileira. é isso aí. Quando eu vejo o senhor falando, o senhor quer ser o Luiz, não mais só do futebol e do futebol, mas o país da carne e da soja, eu ainda fico mais feliz ainda. Então, eu acho que nós temos tudo para continuar dando certo. Ministro, deixa eu só chamar o nosso amigo Sérgio Souza, nosso deputado também do Agro, ele acabou de chegar aqui. Oi, Sérgio, seja bem-vindo, Sérgio. Oi, Aline, minha conterrânea, tudo bem? Ministro Tereza, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Os hostes, todos os companheiros. Essa é uma preocupação, realmente, ministro, ministra Tereza, de como é que vai ficar a tributação do Agro. Nós sabemos que, no setor leiteiro, o produtor rural, ele fica com quase a totalidade dos riscos e fica com a menor parte dos lucros e fica com uma carga tributária que realmente é significativa. E há anos nós estamos trabalhando neste setor no sentido de o leite que vem do Uruguai, da Argentina, as cotas, o leite em pó que vem da Nova Zelândia. Nós sabemos que nós precisamos melhorar, como disse a ministra Tereza Cristina, ainda mais a nossa produtividade, reduzindo os nossos custos. Como é que pode chegar um leite vindo da Nova Zelândia mais barato do que se produz aqui? E muito que está nos custos são impostos. Mesmo que não seja direto do produtor, que está aí a maior parte configurado no fundo rural, mas está nos insumos, que é o maior custo de produção e dentro dos insumos tem uma carga tributária muito grande, especialmente de energia. Se nós pegarmos petróleo e energia elétrica, é hoje a maior carga tributária que nós temos dentro do nosso setor produtivo, principalmente o ICMS. Eu sei que não é da competência do governo central, mas o ICMS nos traz uma diferenciação muito grande no ganho de competitividade do nosso setor. Obrigado, Aline. Falando em eletrificação, a ministra também já tinha cogitado esse assunto e eu jogo a bola de novo para a economia essa questão da eletrificação, porque a gente tem aí meios, tem a questão para baixar através de energia solar, através dos biodigestores, através de outras fontes de energia renováveis e limpas. Temos condição de avançar nesse tema e diminuir os custos para o nosso produtor, porque, sem dúvida alguma, o segredo vai ser diminuir custos para nós sermos mais combativos. É um absurdo, é realmente um absurdo que eu chegue um leite da Nova Zelândia, da Austrália, mais barato ao consumidor brasileiro do que um leite no Brasil. Quer dizer, um leite do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas Gerais. Quer dizer, é realmente absurdo. eu acho que como nós não estamos importando tanto leite assim, eu acho que tem um pouco de exagero, senão a gente estava bebendo leite deles e não estamos. Então, tem um pouquinho de exagero, mas, de qualquer forma, eu concordo e aceito o desafio que é o seguinte, não é possível que a gente não possa produzir por falta de eletricidade ou por custo excessivo ou por falta de estabilidade na rede. Não é possível e não é aceitável também que o custo de transporte seja alto como é no Brasil. O problema logístico no Brasil é seríssimo. Então, é claro que nós temos que atacar esse problema, seja do custo da eletricidade, seja do custo do... Inclusive, na reforma tributária, nós temos pensado muito nisso. Era muito fácil cobrar impostos em certos insumos básicos, por exemplo, comunicações, petróleo, combustível em geral. A nossa matriz toda de transporte é em cima de petróleo, combustível, diesel, tudo isso. Então, nós estamos fazendo um choque de energia barata, trazendo também agora gás natural, estamos fazendo uma revolução aí. Em mais uma ou duas semanas vamos aprovar a reforma do gás natural. E esse gás natural vai ser interiorizado. Nós vamos empurrar ele para dentro do Brasil, vamos interiorizar esse choque. É isso aí. teremos a queda justamente no custo de transporte. Da mesma forma, a eletricidade, quando consideramos a reforma tributária, nós vimos que havia muitos impostos justamente sobre custos básicos, como justamente combustível, eletricidade. E isso não é a forma correta. Isso não é a forma correta, porque isso aí vai pegando o Brasil todo em cascata. O imposto vai lá embaixo, pega na comida, depois da comida vai subindo, vai subindo, e você acaba causando toda uma falta de competitividade. O Carlos pode conversar um pouco sobre isso, sobre logística, sobre combustível, sobre como é que essa dificuldade de custo de transporte, a logística, a ineficiência na produção, transmissão e distribuição de gás, de petróleo, como isso transforma o Brasil num país menos competitivo. O Brasil é a oitava economia do mundo, mas é centésimo, trigésimo, sexto lugar em facilidade de fazer negócio. E o secretário Carlos Costa tem feito um excelente trabalho, justamente, ele mapeou, ele vai falar aí sobre o custo do Brasil, que chega a um trilhão e quinhentos bilhões de reais, como eles mapearam isso e como eles vão atacar isso. E na hora que eles atacam isso, eu diria que tem essas duas grandes observações. Primeiro, da ministra Tereza, quando ela diz, olha, são pequenos produtores desorganizados, de repente vai um grande laticínio lá para negociar com eles. A situação é desigual, claro. Quem correu a maior parte do risco, justamente como disse nosso amigo deputado, também do Paraná, quem correu a maior parte do risco, quem ficou sem dormir, quem ficou correndo atrás da vaquinha lá para ordenhar, não levou a maior parte do lucro. exatamente porque foi uma negociação desigual. Então, nós temos que ter, justamente, baixar bastante todos esses custos de logística, de transporte, de seguro, inclusive, quanto às condições, sejam as condições, como disse a ministra Tereza. A ministra Tereza até pediu outro dia licença para contratar uma porção de gente, era para seguro, era justamente para segurança sanitária, sanitária, segurança sanitária, fiscalização sanitária, exatamente, fiscais sanitários, tudo isso. Então, não só de um lado você garantir a qualidade do leite, a fiscalização sanitária, reduzir os custos de transporte, fazer isso tudo, agora, do outro lado, como diz o Carlos também, temos que atacar esse custo logístico do Brasil e de forma a facilitar que uma boa parte do lucro fique com o produtor e não seja consumido ao longo da estrada. Quer dizer, cada um, tem uma parte com o imposto do governo, uma parte com o custo de transporte, outra parte é logística. Então, eu pediria ao nosso Carlos que falasse um pouco disso aí, de como é que nós estamos avançando nisso também. Então, com a palavra, Carlos. Obrigado, deputada. Eu queria ressaltar que hoje o Brasil tem um custo de se fazer negócio que é 1,5 trilhão de reais acima do que custaria se as mesmas empresas brasileiras estivessem no país médio da OCDE. Não estamos falando assim o que custa acima do melhor do mundo. Isso impacta dramaticamente a competitividade das empresas brasileiras. Maior custo, empregar capital humano. Seja porque o ônus sobre a mão de obra é muito caro, que é uma das prioridades que o ministro Paulo Guedes tem mencionado desde o INI, desde antes até, desde a campanha, seja porque infraestrutura custa muito, é algo que afeta sobre a maneira vocês, seja porque o crédito é caro, no caso de vocês, vocês têm algumas facilidades, mas o ideal é que tudo fosse barato, que o crédito fosse barato para todas as empresas brasileiras. Seja porque o ambiente regulatório é instável, seja porque honrar tributos é custoso, seja porque o ambiente competitivo não é pleno em todos os setores, como, por exemplo, em alguns setores do leite, nós sabemos que existem algumas dificuldades competitivas com os compradores do leite, mas, acima de tudo, eu queria dizer que nós estamos trabalhando duro para reduzir todos esses itens. No caso da infraestrutura, por exemplo, marcos regulatórios modernizados, marcos regulatórios como, por exemplo, o da energia elétrica, hoje nós estamos com o PL 232 no Senado Federal, que é absolutamente fundamental para reduzir o custo da energia elétrica e viabilizar mais investimentos, por exemplo, levando mais fases, levando energia bifásica para algumas regiões mais interiorizadas, queria, inclusive, chamar muita atenção porque o PL 232 está no Senado e deve avançar nos próximos dias e terá um impacto muito grande. Uma revisão da lei de concessões, temos conversado com o deputado Arnaldo Jardim, por exemplo, convergimos em alguns pontos, não convergimos em outros, mas estamos dialogando muito para que o resultado final seja adequado e isso possa expandir muito a infraestrutura no país como um todo. Enfim, são marcos regulatórios fundamentais, o marco do gás, como o ministro acabou de falar, que nós aprovando o que já está no Congresso, bastante adiantado, o deputado Laércio de Sergipe está fazendo um trabalho fantástico na relatoria que deverá reduzir muito o custo do gás no país inteiro, também contribuindo para reduzir o preço da energia elétrica. São várias ações para reduzir o custo de se fazer negócio no Brasil e melhorar o nosso ambiente de negócio. E eu queria, em particular, pegar o que a ministra falou na Universidade do Leite, das cooperativas. Nós, aqui na CPEC, somos fãs das cooperativas. Quando nós implementamos, por exemplo, o Pronamp e o FGI, que são duas linhas de crédito, que estão transformando o Brasil como um todo, nós trabalhamos muito perto da OCB. Queria mandar um abraço para a diretoria que está aqui presente, para que os bancos das cooperativas de crédito, o Bancoob, um dos mais atuantes, se crede também, pudessem ter acesso às linhas mais baratas. Financiar o negócio é fundamental. Agora, por último, eu queria dizer que estamos também juntos para melhorar a produtividade da cadeia como um todo. Temos trabalhado com o SEBRAE, que tem sido um extraordinário apoiador também do agro, com o SENAR. Sabemos, estamos trabalhando para manter recursos adequados, principalmente para programas que tenham efetividade, como a maior parte dos programas do SEBRAE e do SENAR. E que isso possa apoiar com assistência técnica os nossos produtores de leite no Brasil inteiro. Contem conosco na CPEG para aumentar a produtividade, melhorar o ambiente de negócio e reduzir o custo do Brasil também no agro, que certamente tem uma parte importante desse 1,5 tri que pode ser diminuído ainda deste governo. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. 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 Obrigado.